Música Comum no período junino, o pé de moleque é esse bolo escuro que surgiu por aqui ainda no século XV. Leva massa de mandioca, café, castanha, cravo e erva doce. Toda casa no interior tem uma copota de doce para servir à visita. É como esse doce de jaca que cai bem com um pedaço de queijo. Do jeito que se fazia no tempo do Império Romano. Dizem que o nome da sobremesa surgiu por conta do formato alto do queijo sobre a banana. Lembrando assim uma cartola. Certo ou não, o doce leva a banana prata cortada ao meio, coberta por queijo manteiga, mais açúcar e muita canela. Esse é um dos mais antigos bolos pernambucanos. Foi servido há mais de um século pela família Souza Leão ao imperador Dom Pedro II. Na primeira receita, levava mais de 20 gemas. Agora, tem pouco mais de 10. A história conta que o bolo de rolo foi adaptado do bolo colchão de noiva português, substituindo o recheio de amêndoas pelo de goiaba. A massa passou a dar voltas cada vez mais fininhas, como uma espécie de rolo. Hoje é patrimônio cultural e material do Estado. A massa passou a dar voltas cada vez mais fininhas, como uma espécie de rolo. A massa passou a dar voltas cada vez mais fininhas, como uma espécie de rolo. A massa passou a dar voltas cada vez mais fininhas, como uma espécie de rolo. A massa passou a dar voltas cada vez mais fininhas, como uma espécie de rolo. Obrigado.